Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Chique no último? Aí pra você ver galera, ó Primeira parte do nosso canal aí, o Edgame Brasil Conseguimos matar uma porra com um leitor aí aproximadamente uns 70kg E queria deixar um recado aí pra galera que tá querendo começar aí no controle do javali A gente tem ideia de que seja um negócio fácil de você chegar aí e conseguir matar um javali É, a gente tem ideia de ver aí nos canais aí a galera fazendo o controle do javali E não sabe a dificuldade que é, né? Então pra gente chegar até onde chegou aqui, a gente errou bastante galera Não dava o bordo do vento pro bicho, o bicho sentia e vazava Então é o seguinte, pouco a pouco a gente foi conseguindo, foi ajustando aí as malícias aí e conseguiu Beleza? Queria deixar um forte abraço aí pra galera que acompanha o canal E aí